De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Patos de Minas, o número de casos prováveis de dengue em 2023 quase dobrou se comparado com 2022. E neste ano, os patenses podem esperar por uma epidemia. Confira na reportagem de Diego Nathanael. No total, em 2023, foram registrados 12.287 casos prováveis de dengue em Patos de Minas, tendo mais registros no mês de abril, 4.086 casos, seguido de maio, com 3.719 casos, e março, com 2.020 casos registrados. Segundo o último censo, Patos de Minas tem 159.235 habitantes. Isso significa que os casos de dengue em 2023 representam 7,7% da população. Porém, os números da doença impressionam se comparados com 2022, quando foram registrados 6.394 casos, um aumento de quase 100% no número de casos. Lilian Marinho, diretora de Vigilância e Saúde, diz que a Secretaria de Saúde de Minas Gerais prevê um aumento para quase 18 mil casos em Patos de Minas neste ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, está previsto para ir, este ano de 2024, também uma epidemia de dengue, onde está se esperando que Patos de Minas tenham entre 15 a 18 mil pessoas infectadas pelo vírus 3 da dengue. Então, a gente precisa realmente manter o cuidado, manter os nossos terreiros limpos, não deixar pneu, vasilhinha de planta, vasilhinha de cachorro, tem que ser lavada todos os dias, não é só trocar água, porque os ovos, ele fica ali no seco. Quando a gente só coloca água, esse ovinho desce, e no descer, aí vem a larva, a larva se transforma no aedes. Então, a gente precisa ter esse cuidado, não só trocar água, não só aumentar a água dos animais, das plantinhas, mas a gente precisa realmente lavar os nossos recipientes, onde a gente acumula água. Porém, há uma notícia boa. Lílian acredita que a vacina contra a dengue aprovada pelo Ministério da Saúde deve chegar em Patos de Minas no mês de março. A Anvisa aprovou a vacina contra a dengue no meio, meados do ano passado, e até então ela não estava prevista para o nosso calendário nacional de vacina. Agora ela vai ser inclusa ao calendário nacional de vacinação. Mas o Ministério da Saúde, nem a secretarista do Aldo Saúde, nos passou a data desse início de vacinação. Acredito que ela deve chegar aí para março, abril, mas não temos ainda uma data certa. Lília ainda orienta os pacientes com sintomas de dengue para buscarem os locais corretos para tratamento da doença. Sintomas leves, como febre, dor de cabeça, dor de fundo de olho, às vezes o corpo pigmentado, né? Ela deve procurar a unidade de saúde de segunda a sexta-feira, de 7 às 17 horas. Casos mais graves que devem procurar a UPA, né? Que seria palpitação, sangramento na gengiva, dor nas articulações, aí sim procurar a UPA. Nós temos, né, laboratório onde realiza a coleta de exame, que vai para a UFU para fazer o diagnóstico. E nesse primeiro momento, antes da epidemia instalada, a gente precisa que 100% da população que tenha sintomas de dengue colete o sangue para fechamento de diagnóstico, porque nós queremos ver qual o vírus da dengue que está circulando aqui em Patos. E para isso, a gente precisa que a população procure a sua unidade de saúde ou procure a UPA, nos casos mais graves, para poder realizar esse exame também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.